O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a Conferência Ética, Pública e Democracia. No evento, o professor Michael Sandel, da Universidade Norte-Americana de Harvard, falou sobre o tema e o combate à corrupção. A plateia cheia contou com a presença de ministros dos tribunais superiores, membros do Conselho Nacional de Justiça, servidores do Supremo, professores e convidados. A solenidade foi aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que apresentou o professor Michael Sandel de Harvard. Autor de livros como Justiça, o que é fazer a coisa certa e o que o dinheiro não compra, o professor universitário falou sobre a importância da ética pública. Além disso, Sandel reforçou a contribuição que as leis trazem para a promoção da educação e o exemplo que é dado ao cidadão. Também foi abordada uma situação enfrentada por muitas democracias, como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, em que a falta de confiança do povo provoca raiva e frustração em relação aos partidos e aos políticos. Ele citou a eleição do presidente norte-americano Donald Trump. Sobre corrupção, o professor comparou o comportamento explícito dos nossos políticos ao que acontece nos Estados Unidos. Lá é mais sutil, não é uma violação clara da lei. Temos legalmente uma quantidade enorme de dinheiro financiando campanhas, disse ele. E explicou como hábitos culturais, como furar fila, utilizar aplicativos para escapar de uma blitz após beber, corroboram para a existência da corrupção. Após quase uma hora de palestra, o professor respondeu perguntas dos participantes e finalizou falando da importância das mobilizações sociais na discussão de pautas que vão além da corrupção. Aluno de Michael Sandel em Harvard, Diego falou sobre a contribuição da palestra no momento delicado em que o Brasil vive. Quando o professor diz que o jeitinho pode dar numa corrupção maior, ou seja, de desvio, é muito porque qual é o nosso papel e quais são as decisões que chegam até nós. Então, muito fazer essa conexão da ética privada com a ética pública é um debate realmente importantíssimo no momento do Brasil. O ministro aposentado do Supremo, Ayres Brito, comentou a importância que os agentes públicos têm ao dar o exemplo da ética à população. O que se exige é que as instituições, os agentes públicos que comandam essas instituições, sejam encarnação do próprio discurso, entendeu? Chega de blá blá blá, chega de teatralização retórica. O que se exige é que cada homem público, cada instituição pense por ideais e não apenas por ideias, que as ideias venham a reboque dos ideais. Por exemplo, os ideais de igualdade, de transparência, de moralidade.